Nesse tempo seco, muita gente sofre com problemas respiratórios. O problema é quando aquela tosse chata não vai embora. Já aconteceu de começar bem leve, tossindo, nariz escorrendo e depois atacar para os pulmões e sentir muito mal e ficar até mesmo muitos dias. E até mesmo procurar um médico para ver que a situação tinha tomo antibiótico, anti-inflamatório. Dessa vez, a engenheira civil aproveitou a campanha Júnior Violeta, realizada pela Sociedade Goiana de Pneumologia e o Complexo de Saúde Órion, para passar por exames e receber orientações. Fiz o exame que eu nunca tinha feito, foi muito importante para ver a saúde nos meus pulmões e alertar a população sobre a importância da doença respiratória. A campanha Júnior Violeta é uma lei estadual que foi instituída no ano passado e desde então várias ações vêm sendo realizadas para chamar a atenção sobre as doenças respiratórias, principalmente nesse período do ano de seca severa. A gente precisa levar conhecimento à população, porque muitas vezes sintomas respiratórios são menosprezados ou não são levados tanto a sério, né? Vamos dizer, tem pessoas que ficam meses tossindo, esperando que aquilo ali se resolva espontaneamente, ou indo à farmácia comprando um xarope, né? Ou às vezes, principalmente o idoso, ele não percebe muito falta de ar, ele acha que é decorrente da idade, é porque é sedentário, e na verdade não, já pode ser um sinal de uma doença respiratória, e muitas vezes quando o indivíduo procura assistência médica, essa doença já está muito avançada. Para ajudar a levar informação para todas as idades, uma parceria foi feita com o escritor infantil Juliano Mioto. Os livros tratam um tema importante de forma lúdica e leve. A gente começou a pensar em como que a gente poderia levar para as escolas, para as crianças, temas sensíveis da área de saúde, ou seja, como que você pode criar uma comunicação que eles entendam, que eles levem para casa, que eles possam replicar, né? Então, qual que é a melhor forma é contando histórias, né? Você criando aventuras, criando personagens que você pode, enfim, usar as próprias crianças como heróis dentro da história, né? O estande da campanha Junho Violeta está montado no hall de entrada do Orion Complex. O atendimento é aberto ao público e vai das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Hoje a gente está aqui com a equipe de pneumonologia, né? Buscando aí trazer o evento do Junho Violeta, trazer informações para a nossa sociedade, para o público goianiense, né? Informações sobre doenças respiratórias. Nós estamos aqui com os acadêmicos das ligas de pulmão das faculdades, profissionais médicos e estamos levando basicamente informações, né? Além de informações, temos demonstrações, né? Hoje, por exemplo, temos aqui demonstrações de aparelhos para tratamento da apneia do sono, né? E amanhã e depois temos o exame chamado espirometria, que é o exame fundamental para o pneumologista. Eu costumo dizer que espirometria é como eletrocardiograma para o cardiologista.